Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bora fazer um rolêzão sinistro hoje, bike já tá aqui, doido pra dar um rolê, e é isso, o rolêzão de hoje vai ser irado. Chegando ao topo do Pombal, tô passando mal já, fiz muita força pra subir, agora eu vou descer mais tranquilo. A pente está durando muito. Então, trova aqui. Então, desenvolve sua entrada em finalização. Volvemos para tirar um alcalde ou ficou softenунклично. Vamos lá. O peito deu uma aliviada agora. Eu subi o pombal fazendo bastante força. Eu estava estressado e pensei que hoje eu ia sair de casa para bater meu recorde pessoal. Eu não sei se eu tenho condicionamento físico para isso. Eu estou andando bem pouco por conta da faculdade, então estou ficando bem cansado. Já estou bem afegante e tal. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. O que é isso? Essas pedras são um perigo, parece que estão começando a pingar chuva, bem pouco, mas parece. O que é isso? 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 Quase! Vamos Aqui está um perigo Perdi tempo na parte mais fácil Segura, corpinho Perdi tempo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na cabeça agora também. Descripou. Droga. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.